Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e finalmente notícia boa. Dinheiro, para quando? Próximo mês, mês de agosto, pelo menos essa é a previsão. Ô Alex, vários trabalhadores terão direito, vários serão beneficiados com esses valores, com esse lucro, finalmente. Gente, é o seguinte, a notícia é muito boa, a Caixa Econômica Federal vai começar a distribuir no próximo mês, mês de agosto, finalmente, o que interessa, uma fatia do lucro de R$ 8,5 bilhões, dividido para todos esses trabalhadores, todos esses brasileiros que de fato têm direito. São R$ 8,5 bilhões registrado pelo FGTS do ano passado. Atenção, hein? Você que tem FGTS, seu filho, tem carteira assinada, tem FGTS, seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, preste atenção porque a notícia é muito boa. Já venho falando isso aqui há várias semanas e finalmente deve ser disponível agora, já nesse mês de agosto. R$ 8,5 bilhões, R$ 8,5 bilhões de reais será distribuído para esses trabalhadores, esses brasileiros. A quantia exata vai para R$ 83 milhões de cotistas do FGTS, que é determinada pelo Conselho Curador do FGTS até o fim desse mês. O valor distribuído será menor do que o pago no ano passado, podendo chegar a quase R$ 5,9 bilhões. Preste atenção para você entender como vai funcionar isso. No ano passado, o valor distribuído aos trabalhadores com conta num fundo de garantia foi de R$ 7,5 bilhões, o equivalente a 66,3% do lucro de 2019. Você que tem alguém da família que trabalha, que tem aquele valor que é descontado, que fica lá aguardando o FGTS, essa pessoa, ele ou ela, vai ter direito. Nesse ano de 2021, como a rentabilidade encolheu cerca de quase um quarto de todo o valor, cerca de 25%, a quantia a ser distribuída deverá, pelo menos, garantir a correção monetária dos valores pelo índice de preços ao consumidor amplo, que é o IPCA. Segundo o especialista e também diretor do Fundo do Ministério da Economia, o senhor Gustavo Tilman, é o seguinte, o indicador da inflação oficial registrou uma alta de 4,52% no ano passado e, pelas estimativas do consultor tributário José Messias Teodoro, para atingir essa remuneração pelo IPCA, 70% do lucro do fundo de garantia teria de ser distribuído o equivalente a R$ 5,9 bilhões. Existem R$ 188 milhões de contas ativas e também inativas do FGTS e a média nacional dos pagamentos dos lucros seria de R$ 31,52 por conta. Porém, os valores são variáveis e creditados proporcionalmente, ou seja, tem gente que vai receber uma grana muito boa, já tem outros que vão ter praticamente só uma correção de juros, uma correção monetária. Para cada R$ 1.000 de saldo, tem gente que tem R$ 20, tem gente que tem R$ 30, tem gente que tem R$ 15.000. Então, para cada R$ 1.000 de saldo, em conta, em 31 de dezembro do ano passado, o trabalhador vai receber cerca de R$ 45,00, exemplifica o Teodoro. De acordo com o especialista, o cálculo foi feito com base na remuneração de 3% ao ano sobre o saldo em conta, paga justamente pela Caixa Econômica Federal mensalmente, somado a 1,5% para chegar aos 4,5% de variação do IPCA no ano passado. A correção de 3% ao ano, mais a taxa referencial que a TR para o FGTS antiga está prevista na Lei de nº 8.036,1990, que estabelece que os depósitos efetuados nas contas do FGTS sejam corrigidos monetariamente todo dia 10 de cada mês para a atualização dos saldos. Já os lucros são distribuídos desde o ano de 2017, sempre com base no resultado do ano anterior. Agora, algumas limitações. A Caixa Econômica Federal afirma que, por lei, o percentual do lucro líquido do fundo de garantia precisa ser creditado até o fim desse mês de agosto. No caso, já estamos praticamente aí há quase duas semanas, uma semana ou duas para começar o próximo mês, mês de agosto. Após a distribuição do resultado, o valor passa a compor o saldo para fins de saque, que pode ser realizado somente nas modalidades estabelecidas pela Lei nº 8.036,90. Quais são esses casos? Demissão, sem justa causa, para ter direito a sacar o FGTS. Aposentadoria, se aposentou lá o trabalhador brasileiro, tem direito a fazer o saco total. Ou, em término de contrato, por prazo determinado, ou utilização para a compra da casa própria. Sujeito brasileiro tem interesse em comprar um apartamento, comprar uma casa, enfim. E aí, quer usar esse valor do FGTS? Nessa modalidade, pode. As novas modalidades de retiradas como saque, aniversário e saque imediato, nessa situação, infelizmente, ficam de fora. Bem, conforme dados da Caixa Econômica, responsável pela operação do FGTS, o banco distribuiu mais de R$ 32 bilhões de lucros entre 2016 e 2019 aos cotistas do Fundo de Garantia. Os percentuais de remuneração superaram a rentabilidade da poupança, o IPCA e o Índice Nacional de Preço no Consumidor e o INPC. Entretanto, os ganhos nesse período passaram de 7,14% em 2016 para 4,9% em 2019. Levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o BES, revela que o volume total de saques do FGTS somou R$ 44,64 bilhões entre os anos de 2019 e 2020. Nesses últimos dois anos. O economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos de ESE, o Clóvis Scherer, ele disse que os saques imediatos e de aniversário foram os principais causadores dessa retirada. Na modalidade saque imediato, vocês lembram que teve isso aí? Saque aniversário, saque imediato, enfim. Na modalidade saque imediato, com valor médio de R$ 500,00 por trabalhador, foram retirados R$ 27,9 bilhões do FGTS nos últimos dois anos. De 2020 até maio desse ano, outros R$ 16,7 bilhões foram subtraídos por meio do saque aniversário. Ou seja, muitos brasileiros vão atrás do saque imediato, do saque aniversário, porque está um liseu. O pessoal quer dinheiro, está precisando de grana para fazer feira, para pagar contas. E quando o governo libera, autoriza o saque imediato e o saque aniversário, não tenha dúvida que a maioria dos brasileiros, dos trabalhadores por direito, correm e vão atrás, porque estão precisando. O problema maior é de sustentabilidade do FGTS a médio e longo prazos, justamente em função das modalidades de saque que vêm sendo autorizadas pelo governo ou por propostas pelo Congresso. Elas bagunçam as contas do fundo, adverte esse especialista aqui, o Scherer. Bem, os cálculos feitos pelo DIESE apontam que o déficit entre contribuições e saques seria ainda maior do que o apontado nas demonstrações financeiras do fundo de garantia. Na análise, a entidade inclui créditos, recursos do PIS-PASEP, arrecadação mensal e os saques extraordinários na contabilização dos saques. Conforme os dados do balanço do FGTS, aprovado pelo Conselho Curador no mês passado, a diferença entre os aportes e também as retiradas ficou aí negativa, em torno de R$ 38,8 bilhões. Em 2020, foram arrecadadas R$ 127,3 bilhões por meio das contribuições mensais dos empregadores em favor dos trabalhadores. Aqueles descontos que são feitos aí no seu contra-cheque. Enquanto isso, é um desconto que vai para o próprio FGTS, né? Enquanto isso, as retiradas somaram R$ 166,1 bilhões, especialmente nas modalidades saque-moradia, aposentadoria, saques-aniversário, auxílio emergencial e outras previstas na Lei nº 8.036,1990. Quantos riscos, né? Quanto aí aos riscos? O presidente da Federação Nacional das Associações do PSOL da Caixa Econômica Federal, o Sérgio Takimoto, que encomendou o estudo do GES, avalia que o esvaziamento do FGTS é preocupante, pois se trata da reserva financeira dos trabalhadores e é uma fonte relevante de investimentos em habitação e outras áreas de interesse da própria população. E ele disse o seguinte, abre aspas, O fundo de garantia tem uma importante função social e num desenvolvimento em todo o Brasil, com investimentos principalmente nos setores de habitação, saneamento e infraestrutura. Os recursos subtraídos, além de comprometerem a sustentabilidade do FGTS, deixam de ser investidos, por exemplo, em moradia popular. Olha, observa o Takimoto. Bem, procurada, a Caixa Econômica Federal não comentou sobre o esvaziamento do FGTS e muito menos sobre a análise apontada pela entidade que representa os funcionários da instituição. Segundo o banco, seu papel é apenas executar as disposições da legislação e as diretrizes do Conselho Curador do FGTS. A assessoria da instituição financeira, por meio de nota, destaca as ações do banco na execução dos pagamentos do auxílio emergencial durante a pandemia da Covid-19 e defende as modalidades de saque citadas pelo estudo e que foram criadas pelo atual governo. E aí, o que foi dito? A Caixa, abre aspas, a Caixa Econômica fez chegar recursos a 8 em cada 10 brasileiros adultos no país, por meio de diversos benefícios emergenciais, entre eles o saque emergencial e o saque aniversário do FGTS. Somente no ano passado, com o saque emergencial, os recursos do FGTS beneficiaram mais de 51 milhões de trabalhadores, que tiveram acesso a 36,5 bilhões de reais por meio de crédito em conta social digital. Fecha aspas, diz o documento. Bem, sobre a questão de usar esses recursos, o FGTS pode ser sacado em diversas citações previstas na Lei 8.036-1990, além de ser utilizado para a compra de imóvel e no abatimento de parte das prestações decorrentes do financiamento habitacional, ou seja, você comprou um apartamento, comprou uma casa, mas tem o FGTS, pode usar para bater nessas parcelas. Além disso, também é possível sacar esses recursos dessa poupança do trabalhador para a realização de reformas em casa, ou para investir na formação profissional, ou seja, é mais uma forma de você usar esses recursos. Muita gente procura fazer reforma na sua casa porque tem algum tipo de serviço para fazer, já outros querem um curso, querem uma formação profissional e pegam esse valor que é permitido para fazer esse tipo de investimento. Trabalhador seletista há 10 anos, o Almir, esse cidadão trabalhador, ele preenchia com folga um dos principais pré-requisitos para aplicação do saldo em habitação, o prazo mínimo de três anos de conta ativa. Segundo ele, depois de três anos da assinatura do contrato, utilizou novamente o saldo do FGTS em conta para amortizar parcelas do imóvel e pretende continuar usando o recurso para essa finalidade. Ele disse o seguinte, eu abati várias prestações e pretendo continuar fazendo isso todo ano para quitar a dívida o mais rapidamente possível, afirmou o Almir. Sobre as modalidades, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal, 61% do saldo do FGTS são sacados por pessoas demitidas sem justa causa. Já outros 15% utilizados em habitação. 11,6%, 11,7% são sacados no aniversário. E 8,8% se aplicam a outras modalidades. A coisa que eu quero chamar a atenção nesse momento é que saem os lucros, os lucros finalmente foram liberados, os lucros do FGTS, e agora você sabe o valor exato que você vai receber pela Caixa já nesse mês, mês de agosto. Então, é importante você ficar atento a isso. Lembro que esse valor já vai ficar disponível a partir desse mês de agosto, e aí a cada R$ 1.000,00 você vai ter direito a receber aproximadamente R$ 45,00 por parte desses valores que a Caixa Econômica Federal vai liberar. Cerca de R$ 8,5 bilhões do FGTS será investido, estará trazendo em forma de lucro para a sua conta. Então, muita gente observa o saldo agora, hoje é saldo, dia 24, observa o saldo agora, e quando for no mês de agosto, quando começar a ser liberado, você vai notar uma diferença. Tem gente que, como tem muito dinheiro, uma boa grana, tem gente com mais de R$ 50.000,00 de FGTS, então vai ter uma diferença boa. Tem gente que vai sentir a diferença muito pouca porque tem pouco valor disponível na conta. R$ 2, R$ 3, talvez R$ 5.000,00. Mas o importante é que esse lucro de R$ 8,5 bilhões será devolvido, e aí são os lucros do FGTS que já era, a gente estava na expectativa para ser liberado. Se é trabalhador, pai é trabalhador, tem carteira assinada, tem FGTS, seu filho, sua esposa, eu recomendo você compartilhar isso com ele e com ela. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog, blogalexilva, que está na minha lista de amigos, então vai lá, blogalexilva no Instagram. Forte abraço, ótimo final de semana a todos, pessoal, até a próxima, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho